Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Chope e o vídeo de hoje a gente vai fazer aí uma Fruit Beer. É a última cerveja daquela série que eu estou gravando lá para o armazém, na onde você compra a receita com eles. Essa Fruit Beer, quando chegar lá na maturação, a gente vai adicionar amora e morango nela. Vamos ver como é que vai ficar aí. Então, se você quiser comprar essa receita, entra aí na descrição do vídeo, você vai vê-la no WhatsApp, o site do armazém e você entra em contato com eles e eles mandam aí na porta da sua casa. Vamos lá fazer essa cerveja então? E o vídeo de hoje é a Fruit Beer, essa daqui. Então lembrando que daqui para trás já tem todos os vídeos aí no canal ensinando você a fazer a abraçagem dessas cervejas. E no decorrer do vídeo aí, fiquem atentos que em algum momento do vídeo eu vou falar como que vai ser o sorteio. A gente vai sortear essas oito garrafas aqui, vai chegar aí na porta da sua casa sem nenhum custo ou se você tiver condições e quiser vir aqui na minha casa buscar e a gente se conhecer aí e fazer talvez até uma abraçagem juntos aí, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento aí. Então, fique esperto que no meio do vídeo eu vou falar como que vai ser o sorteio dessas oito garrafas. Pessoal, então essa daqui é a receita de hoje aí, né? A nossa Fruit Beer. Quando chegar na maturação a gente vai passar para a parte aí de adicionar frutas, né? Eu não estou mostrando aqui agora porque eu ainda nem comprei as frutas. Então essa daqui é a nossa receita aí da nossa base que a gente vai fazer. E lembrando aí, né? Se você está afim de fazer essa receita, entre em contato lá com o Armazém. O Armazém fica lá em São José do Rio Preto, na rua Mirassol 2328. Além de você ter a receita para acompanhar aqui no canal do Shopping, vai a receita por escrito aí. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é a sanitização do equipamento, né? E depois a gente vai moer os maltos aí para começar a nossa abraçagem da Fruit Beer. Como sempre então, né pessoal? Coloquei aqui uns 10 litros de água para ferver, beleza? E estou passando essa água fervendo por todo o meu equipamento para fazer uma sanitização aí, tá? Lembrando que essa água pode ser da torneira. A gente vai descartar ela. Bom, muita gente anda me perguntando ainda como que se calcula a água. Pessoal, todos os vídeos meus tem como que se calcula a água, tá? Eu vou falar aqui de novo. Se você quer fazer 20 litros de cerveja, você tem que saber quanto que você perde no seu equipamento, tá? Aquela água que fica grudado no malte, aquele restinho de água que fica junto com o trube depois que a gente fez a fervura, tá? Tudo isso daí são percas, você tem que calcular. Então, eu vou fazer 20 litros, eu já tenho uma média aqui que eu perco de 13 a 15 litros, tá? Então, eu coloco 15 litros para poder levar um pouco mais no finalzinho, né? Então, vamos supor, a receita de 20 litros, eu consigo levar até 23, tá? Então, para fazer 20 litros, eu calculo 15 de perca, tá? Então, eu preciso de 35 litros de água. Como eu faço uma pequena lavagem, então eu uso 29 litros e deixo 6 litros para fazer essa lavagem, tá? Totalizando aí, então, 35 litros. Aí, pessoal, estou adicionando aqui, então, 29 litros de água filtrada para a nossa mosturação. Aí, pessoal, já mui todos os maltes, então. Então, agora a gente vai adicionar os maltes lá na nossa água. Bom, a nossa receita, como vocês estão vendo aí, ó, pede só duas rampinhas, né? Então, a gente vai fazer uma rampinha aí de 50 minutos a 62 e depois 10 minutinhos a 72, né? Depois já vamos para 78 aí para fazer o mexalte. Bom, então, está pedindo a primeira rampa a 62, né? Nós já estamos chegando aqui a 64, beleza? Então, eu já vou desligar o fogo já e a gente já vai adicionar os maltes aí, então. Então, vamos adicionar o malte aqui, então. Bom, então, agora o mesmo de sempre, né, pessoal? Mexer, manter a temperatura aí a 62 graus por 50 minutos. Eu liguei o fogo aqui para poder ferver a água, para poder hidratar a nossa levedura, né? E vou ligar o fogo aqui agora, para poder aquecer a água da lavagem aí dos nossos grãos. Bom, já atingimos aqui 50 minutos a 62 graus. Então, eu já vou ligar o fogo aqui e mandar essa temperatura para 72 graus. Prontinho, pessoal. Já atingi aqui a temperatura de 72 graus, tá? Então, agora a gente vai manter por 10 minutos. Assim que passar os 10 minutos, vou elevar para 78. Vou deixar 10 minutos para fazer o mexalte aí, a desativação das enzimas, né? E aí, já vou colocar a peneira e erguer o saco aqui, para a gente poder fazer a lavagem dos grãos aí. Já ergui o saco, já coloquei a peneira para escorrer, tá? Já aqueci a minha água aqui a 75 graus, tá? Então, a gente já vai fazer a lavagem dos grãos. Lembrando que para você que faz no Biabe aí, né? Já pode ligar o fogo e já ir levando para a fervura já, enquanto você faz a lavagem dos grãos. Já começou a nossa fervura, então eu vou adicionar aqui 15 gramas do lúpulo magno aos 60 minutos, né? Ao começo da nossa fervura aí. Enquanto está correndo ali a fervura também, né? Lembrar aí, ó, é um ótimo horário para você lavar o seu fermentador, tá? Já lavei o meu. Vou sanitizar aqui com álcool 70, tá? Borrife álcool 70 nele inteirinho, torneirinha. Deixa no jeitinho já aí, para quando acabar ele já está pronto aí. A tampa, tá? Não esqueça de sanitizar a tampa. Bom, atingimos aqui 55 minutos de fervura, né? Então, faltando aí 5 minutos para o final da fervura, a gente vai jogar o nosso último lúpulo aqui de sabor. Lembrando que como é uma frutte birra que a gente está fazendo, né? Não vai ter o lúpulo aí de aroma, né? Que é o último lúpulo que a gente adiciona quando desliga o fogo. Não vai ter porque a gente vai adicionar amora aí na maturação. E a gente quer o aroma, o saborzinho aí da amora, beleza? Bom, já estamos terminando aqui a fervura então. Lembrando aí de colocar a nossa colher dentro, para sanitizar, para a gente poder fazer o Whirlpool, né? Então, já vou desligar o fogo aqui e aguardar aí uns 5, 10 minutinhos para a gente fazer o Whirlpool. O Whirlpool já parou de rodar já. Então, lembrando aí, né? Já liguei a água da rua. A gente tem que tirar toda a água que a gente fez aquela sanitização, né? Então, eu vou colocar uma canequinha aqui, ó. E vou abrir então a parte do Shirley aqui, né? E aí, nosso mosto vai passar pelo Shirley. Só que primeiro vai sair toda a água que a gente fez aí a nossa sanitização, né? Então, assim que começar a sair o mosto aqui, a gente vai parar e já jogar para o fermentador. Tá? Então, agora a gente já vai jogar para o fermentador. Lembrando que aqui, ó, na ponta da mangueira, eu sempre coloco um saquinho de voal pequenininho que eu fiz. Beleza? Amarra ele aqui, ó. E o nosso mosto já está caindo aí refrigerado, então. Bom, pessoal, já estamos atingindo aqui mais ou menos 22, 23 litros, né? Então, eu já vou parar já. Bom, aqui já estamos chegando no finalzinho, então. Aí, galera, não sei se está dando para ver daí, mas nosso OG está em 1045. Prontinho, então, pessoal. Tampei o nosso fermentador. Chacoalhei bastante, né? Para poder produzir essa espuma e oxigenar o mosto. Nossa levedura aqui já passou 20 minutos que está hidratada. Então, vamos... Jogar as meninas aqui para elas transformarem o nosso mosto em cerveja. Já lacrei, já coloquei aqui dentro da geladeira. Já regulei a geladeira para 18 graus. Tá? Airlock, metade água, metade álcool. Vamos colocar aqui. Sanitiza. Tudo bem sanitizado, tá? Então, agora, ela vai ficar fermentando aqui de 8 a 9 dias. Ó, terminamos aqui, então, a fermentação da nossa Fruit Beer. Ficou 9 dias aqui a 18 graus. Agora é o seguinte. Eu vou tirar uma amostrinha e vamos ver quanto ficou a FG aí, para nós ver quanto ficou de álcool, né? Ó, já tirei uma amostra, tá? Nossa FG está dando aqui, ó, 1.007, tá? Então, ficou 1.007 aí a FG da nossa Fruit Beer. Bom, agora que a gente já sabe a nossa FG, né? Já dá para saber quanto que ficou de álcool na nossa cerveja. Então, lembrando a continha aí, ó. OG menos FG, que dá 38. Aí você pega esse 38 e faz vezes 1, 3, 4, tá? Então, eu já fiz ali. Nossa cerveja ficou 5.0 de álcool. Mas eu gostaria de lembrar aqui, pessoal, como a gente vai adicionar quase 2 litros, né? De suco de amora e morango. Então, isso vai diluir, né? E vai diminuir bastante esse valor. E eu não vou ter como calcular isso aí. Bom, então, já acabou a nossa fermentação, né? Agora eu vou abaixar a temperatura da geladeira aqui para 0 grau. E eu vou deixar um de 7 a 10 dias aqui. Vou deixar uns 10 dias fazendo um cold nela aqui, né? Uma maturação a frio aí. E a gente vai trocar de balde. Nossa Fruit Beer, então, já acabou ali. Fermentação, maturação. Então, agora a gente vai cuidar aqui das frutas, né? Das especiarias. Eu estou usando aqui, ó, 600 gramas de morango. E vou usar aqui também 1,7 kg de amora. Eu estou fazendo 23 litros, né? Então, vai dar aí 100 gramas de fruta por litro de cerveja. Bom, primeiro eu vou fazer o morango, né? Já coloquei o morango aí. E redondei mais ou menos 500, 700 ml de água. E agora a gente vai coar numa panela, né? Bati metade da morna. Olha que cor bonita. Essa daqui é a última remessa. Então, repare que eu separei, né? É... O morango. As amoras mais vermelha. E agora as amoras mais maduras. Essa daqui vai ter uma coloração forte, hein? Ui! Gente, eu voltei tudo para o liquidificador. Peguei um saco de voal. Que eu não uso mais ele já. Ele ficou pequeno. Coloquei dentro da peneira. E estou coando. Para poder fazer uma filtragem, né? Para poder tirar todos os bagacinhos que ficou. Porque essa peneira aqui, ela é grossa. Então, passando pelo saquinho de voal agora. Vai ficar bem fininho. Olha lá. Agora está saindo bem fininho. Já extraí toda a fruta. Todo o néctar da fruta, né? Então, agora... Vou ligar o fogo aqui. E vou elevar a temperatura desse nosso suco aqui. De 60 a 70 graus, né? Já atingi aqui 70 graus. Então, agora você vai manter essa temperatura. Por 10 minutos. E aí, a gente já volta aí. Para poder adicionar na nossa cerveja. Já está pronto aqui. Já ficou 10 minutos na temperatura de 70 graus. Agora eu vou tampar. E vou levar para o freezer aí. Para refrigerar um pouco mais rápido. Até uma temperatura ambiente aí de 30 graus. Já está bom já. Então, assim que se atingir, eu volto. Nossa cerveja já está aqui do lado de fora. Eu lavei e sanitizei a minha outra bombona. Então, agora como que a gente vai fazer? Eu vou adicionar o nosso suco de frutas ali. E vou transferir a cerveja dessa bombona com aquela bombona. Já joguei a fruta ali. Já abri a torneirinha aqui. E aqui a nossa cerveja. Já está passando, então. Então, na hora que terminar, eu volto. Pessoal, aqui é o seguinte. Como eu estou adicionando a nossa fruta aí na cerveja. E ela já está no processo de cold. Prontinho para ir para a garrafa, né? A gente tem que levar em consideração, então, a açúcar que está nessa fruta. Apesar de eu já ter testado no paladar não ter sentido fruta. Eu vou pegar aqui uma amostrinha. E vou ver mais ou menos aqui no refratômetro. Quanto que tem de açúcar nessa fruta que a gente adicionou. Pessoal, não sei se está dando para ver bem aí. Mas está dando uma OG aí, né? De mil e vinte. Então, se for ver, tem um tanto de açúcar até considerável, né? Então, a gente tem que considerar esse açúcar aqui. Para não estourar as garrafas, né? Quando estiver fazendo a fermentação dentro da garrafa. Pessoal, já lavei as garrafas, tá? Escovinha. Lava com detergente neutro, tá? Detergente neutro, lava bem as garrafas. Após todas as garrafas lavadas aí, a gente vai sanitizar. Eu já sanitizei todas, deixei só essa daqui. Para demonstração, né? Esse aparelhinho aqui chama espinha, ele é muito bom. O álcool bate no fundo da garrafa. Desce escorrendo pelas laterais, né? Não deixando nenhum ponto cego. Beleza? Então, após você lavar e sanitizar todas as garrafas. A gente vai preparar o prime agora. Bom, aqui eu já coloquei 200 ml de água, né? Vou adicionar aqui 200 gramas de açúcar. E a gente vai mexer, diluir e ferver aí por 1 minuto aproximadamente. Prontinho pessoal, já levantou fervura. Já faz 1 minuto que tá aqui fervendo. Então já pode desligar. Bom pessoal, agora para ficar mais fácil para mim, né? Eu sempre pego uma vasilha esterilizada aqui. E vou adicionar aqui então o meu prime. Bom, então já tá tudo no jeito aqui, né? O prime, como eu disse anteriormente, a gente tem que levar em consideração a açúcar que tem na fruta, tá? Eu já fiz uma continha aqui mais ou menos e não vai alterar muito, tá? Então, eu sou acostumado a colocar um prime de 5 ml, eu vou colocar 4 ml por garrafa. E aqui na de 300, que eu sempre coloco 3 ml, eu vou colocar 2,5 mais ou menos. Já instalei o tubo enchedor já, lembre-se sempre de tirar o arloque. Então, vamos encher primeiro aqui. Olha a cor que ficou aí dentro do tubinho. Já já vamos encher aquela transparente, para vocês verem como é que ficou. Sanitizar as tampinhas. Nessa fruity beer, vou usar tampinhas brancas. Prontinho então, pessoal. Vamos encher a transparente agora. Olha a cor bonita que ficou. Parecendo o vinho, né? Prontinho então, pessoal. Olha que cor da hora que ficou. Então, eu vou encher todas e já volto. Prontinho, pessoal. Terminei. Agora, o mesmo de sempre, né? Vou guardar debaixo da pia aqui. E aguardar 15 dias aí, para o nosso prime ser consumido, né? Pelas leveduras e formar o nosso gás dentro da garrafa. Olha que cor bonita que ficou. Ficou top de linha a nossa fruity beer, hein? Eu experimentei um pouquinho aqui e está da hora, hein? Vamos ver a hora que irredondar dentro da garrafa e como é que vai ficar. Prontinho, pessoal. Já se passou 15 dias. Nossa cerveja já está aqui prontinha, já. Antes da gente fazer a degustação aí, eu queria falar sobre a promoção, né? Eu prometi sortear 8 garrafas de cerveja. Uma de cada abraçagem do canal, até a data de hoje. Então, o sorteio vai ser da seguinte maneira. Dia 17 de novembro de 2018, o canal do Shope completa um ano. Dia 15, dois dias antes, é um feriadão aí. Então, dia 15 de novembro de 2018, eu vou postar um vídeo em algum momento do dia. Não vou falar o horário. Eu vou postar um vídeo. Quando esse vídeo der mil visualizações, eu vou apagar ele. Esse vídeo é somente para falar de como vai ser a promoção, tá? O canal já está com mais de 60 mil inscritos. É difícil, né? Não tem como. Se eu colocar um vídeo falando o sorteio vai ser assim, todo mundo vai assistir esse vídeo, né? É um vídeo que vai bater recorde. Então, eu não vou fazer isso. Vai ser um videozinho. A hora que der mil visualizações, eu vou apagar ele. Então, se você quer participar da promoção, fica atento aí a essa data que eu falei. Fica atento o dia todo aí, né? A partir da meia-noite já é dia 15. Então, fica atento ao dia 15 de novembro de 2018. Vamos ver como é que ficou nossa Frit Beer, então? Ó, hoje eu peguei uma tampinha aqui que até agora eu não tinha colocado nenhum vídeo, né? Eu estava lembrando ali. Eu falei, acho que eu não postei nenhum vídeo desse daqui ainda. Vamos ver como é que fica aí, né? Ó! Vamos ver como é que fica aí. Vamos ver como é que fica aí. Apesar da gente ter colocado amore e morango, eu sinto cheiro de uva. Nada de lúpulo, né? Até porque a gente não colocou o lúpulo de aroma, né? Justamente para poder dar uma elevada na amore e no morango. Mas eu não estou sentindo nem amore nem morango. Eu estou sentindo uva. Até no sabor. Por incrível que pareça, o sabor também é de uva. O que eu não gostei foi a espuma, né? A espuma sumiu rapidinho. Eu acho que por a gente adicionar os adjuntos aí, não ficou legal. Pelo menos do jeito que eu fiz, né? Eu queria adicionar do jeito que eu fiz no vídeo aí. Existem outras maneiras de ser adicionado, né? Na fervura. Tem vários jeitos de se adicionar fruta. Mas eu sempre quis fazer assim. E eu resolvi postar no vídeo assim. Realmente atrapalhou um pouquinho na formação de espuma aí, ó. Mas eu recomendo sim, viu? Cerveja levinha. Amargor. Não apareceu. Bem controlado. Mulherada vai gostar dessa breja aqui. Isso aí então, pessoal. Ficou bonita, ficou gostosa. Só não gostei da espuma. Recomendo vocês fazerem. Cervejinha leve. Realmente eu estou sentindo muita uva. Amor e morango sumiu aqui. Mas ficou legal. Ficou... O frutado está explodindo aqui. Falou então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.